Está acompanhando um repórter, fala sério, aqui nesse momento está saindo um jovem que houve uma tentativa de homicídio ali na Palmeirinha. Está saindo nesse momento a equipe do guardamelo está acompanhando nesse momento, fazendo escota. Olha aí você que está acompanhando nesse momento. A guarda municipal fez escota lá da Palmeirinha até aqui na UPA e agora está sendo transferido. Para ir e ser, você que está acompanhando nesse momento aí a programação, o guardamelo disse que podia gravar ele saindo nesse momento. Está aí nesse momento, você que está acompanhando o repórter, fala sério, tentativa de homicídio ali no bairro, ali na Palmeirinha. Você que está acompanhando nesse momento aí a programação. Agora só que horas aí, por favor? Deixa eu ver a hora aqui nesse momento, você que está a 10h23, agora são 10h23, a guarda municipal, a guarda civil municipal fez a escota da ambulância lá da Palmeirinha até aqui na UPA. Ele foi atendido aqui na UPA, teve o primeiro desatendimento e foi regulado. E saiu rapidinho a regulação dele, hein pessoal? Saiu rapidinho a regulação dele para a cidade aí. E a guarda municipal, com a equipe aí do guardamelo, está fazendo a escota desse jovem, desse rapaz que foi hoje, né? Isso era umas 7h para 8h da noite, né? E houve essa tentativa de homicídio e saiu poucos instantes. Triste para a mãe, né? A família. Mas o repórter fala sério, fazendo essa matéria aqui na UPA, para você que está mais informado, você que está acompanhando aí a programação. Ah, vou segurar essa matéria um pouco, não vou soltar ela agora de forma alguma, é, vou deixar para soltar mais tarde. Ah, e você já está assistindo já, nesse momento? Ah, nesse momento está chegando aqui uma viatura, aqui uma viatura, a guarda civil municipal, bem atuante aqui na cidade. Hoje estive com o comandante Dias, participando da programação lá, Cidade Livre, na TV Fala Sério. E a gente diretamente aqui da UPA, da Sala Vermelha, ali ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, nesse momento você que está acompanhando aí, a programação retorna aí nos estúdios. Tchau. Tchau.